Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu Grande é a procissão Grande é a procissão É pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Estendei Estendei a nós Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Nossa Senhora Senhor Me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora Me dê a mão, cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho